Esse merdinho já é o balse, não? Não, não, o balse tá na área de trabalho aqui, é o projeto ainda 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5, 5 5, 6, 6, 7, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15